Falando em tecnologia, você já pensou ter um carro que voa? Não é maluquice não, é a tecnologia, o futuro já chegando ao Brasil. Tem imagens, inclusive, da fábrica, do protótipo que foi apresentado pela Embraer e do anúncio da fábrica que vai funcionar no Brasil, em Taubaté. Investimentos altíssimos para essa cidade que vão ser feitos nesse segmento. Daí a importância também, é claro, do apoio a essas novas tecnologias. São 7 horas e 16 minutos, aliás, quando se fala em aviação, o Brasil é modelo e referência no mundo. Vamos ver a reportagem no JR23. Os Ivitols, sigla em inglês para Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical, serão fabricados em uma unidade da própria Embraer, que já existe em Taubaté e que será ampliada para receber a linha de produção dos carros voadores. A expectativa é que os primeiros modelos saiam da fábrica a partir de 2026. De acordo com a Embraer, o local se beneficia de uma logística estratégica, com fácil acesso por meio de rodovias e ferrovia. E também pode contar com o apoio das equipes da Embraer e da IVE, em São José dos Campos, para a produção. O anúncio da Embraer, feito hoje, coincide com os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação.